Música 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 Vou desafiar você Música 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 A noite vem fechera, quer curtir, quer zoar a noite inteira O sol está na naxinha do trance, cheia de curva, parada, rapadura Vamos entrar na pista para ver que ninguém segura Ela mexe com sua vida, ela mexe com o braço Ela é sobre o jeito que está na naxinha do trance Cheia de curva, parada, rapadura Vamos entrar na pista para ver que ninguém segura Cheia de curva Cheia de curva Cheia de curva Cheia de curva Não há muito tempo. O que é isso? 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 O que é isso?